galera beleza vamos para mais o cf e o cf hoje é contra irmandades galera e a gente tá com insano marquinho o espio hitler christopo bruxinho e o outro brother aqui quando eu pedi silêncio faz silêncio porra pai de paulista ronca que isso vamos lá para mais um cf hoje eu tô jogando de mcmail aqui galera toquei no assassinato então porque aqui para mim se eu vou dois em avisar nossa velho cara tão cunho não caiu cara que bota eu vou plantar na unha vou plantar em ai tem por aí vacilão ai ai cuidado mina ai morreu faleceu plantando bomba plantada bomba plantada olha de rajada da onde tá ligado ali na gradinha ali ó rodada não é um cara que o nome desse clipe tu vem na moral eu não acredito que o clipe prepare a bomba no local de informação dos inimigos início da rodada go 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 eu tô louco costa de vocês aí costa de vocês e aí mano pegado travadão e aí e aí e aí a galera morrer que dosada noventa e aí 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 ele E aí, mano, silêncio, silêncio. Quando vocês morrem, vocês ficam calados. Ai, velho, que vacilo, velho. Ai, ai. Eu procurando o cara e vocês falando. Procurando o cara e vocês falando. De boa. Costa, Costa, Marquinhos. Boa, Alex. Nossa, que cagado, velho. Ele tava lá na casinha, Marquinhos. Costa, Marquinhos, buraco, 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 buraco. Errou! Ah, puxou pistola. Pelou, 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 pelou. Sniper, não. E eu morei por ele. E aí, eu morei por mim. E aí, eu morei por mim. Bom, um para derrubada. E aí, eu morei por mim. E aí, eu morei por mim. Bomba adquirida. Tá em cima da casinha. Toma, varada. E aí, eu morei por mim. Desculpa. São desconnectos do seu canal. Encontra a bomba. o início da rodada bomba adquirida e isso aí galera tem que ir concentrado eita tio place que o player é da galáxia e aí e aí e aí e aí e aí e aí geliyor Tá botando meu pé, velho. Olha o crito, velho. Nossa, o cara tancou, velho. Nossa, velho. Odeia esse anti-sniper. Sai, meu filho. Esse cara é papo demais, cara. E saindo que é o skill tudo pra ele. Todo mundo papo dele, né? Engraçado. Cara, nem saiu da base. Ele já tá falando que papou o kill dele. É engraçado. Ah, velho. O cara veio na merda aqui, mano. O menor de faleceu. Ah, pre-kill. Ah, pre-kill. Oh yeah. Vencimos, apodada. Boa. O cara fez um outro de free kill. Vai com uns caras desses. Vai lá no canal e chama a gente de lixo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe nem da réis. Pô, galera. Os caras foram lá e chamaram a gente de lixo. É rei tenso. É chato isso, né? Derrubei o cara lá, mas não precisa ver, tá? Calma aí, insome. Ai, mano. Olha o cantinho. Delícia esse aqui. Delícia, né? Galera. Calma, calma. Ah, não, cara. Que mentira, velho. Ai, meu Deus, tio Play. Você é mito. Descendo os locais de instaladoras. Aqui é mais queimarem, cara. Ganhei no assassinato. Tiro da rodada. É, mas é que o assassinato da autos arma top. É ruim. Um, hein? Finito. O cara ali. O que que tem nesses caras? Esse cara que não cai mais. É por que ele tá correndo. Por isso que eles tão que não cai. E a galera que Massacra Massacra E é isso aí galera Se gostaram do CF Tenha aquele like maroto, curta, compartilha Adiciona os favoritos pra tá ajudando o canal a crescer Beleza? Não esqueça de curtir Nossa fanpage pra tá por dentro de todas As nossas promoções e sábado Vai ter pin de graça aí pra vocês Beleza galera? Só assistir a Twitter Eu vou tá postando na parte da manhã aí Pra vocês o horário, tu de certinho E o link da Twitter, beleza? Valeu pessoal, até mais, fui Abraço Aqui manda um beijo pra vocês